Gente, estou aqui com a senhora Edinalva, ela tem uma notícia maravilhosa para passar para a gente. Passa aí. Gente, eu só quero agradecer a vocês pela força que me deram. Eu dei entrada no Lua, as consegui receber, recebi ontem, estou muito feliz, só quero agradecer a vocês. Uhul, conquista! Um trabalho maravilhoso que vocês estão fazendo. Aê, tchau, tchau!